Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso sexto concerto solo da série Música no Castelo. Neste concerto teremos novamente o instrumento Shamisen, que foi tocado pela professora Tami Kitahara no segundo concerto de nossa série. Neste concerto teremos a jovem e virtuose intérprete Chi Hanawa, que irá nos presentear com o estilo Tsugaru Shamisen, uma forma cheia de vida e muita energia de se tocar esse instrumento com apenas três cordas e tocado com um plecto. Chi irá interpretar cinco músicas ao todo. Serão composições próprias, arranjos e músicas tradicionais. Confira em nosso site mais informações sobre a intérprete, as músicas e a história desse estilo Tsugaru Shamisen. Desejo a todos um excelente concerto na Companhia Musical de Chi Hanawa. Divirtam-se! T-Sugaru fisca singulares Amém. 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 Amém.